Olá pessoal, eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece e quem não é inscrito no canal ainda, não viu ainda nenhum vídeo este canal é para tratar de assuntos esotéricos, espiritualistas, espíritas também um pouco da psicologia junguiana, tarô, astrologia esses assuntos que despertam nossa curiosidade no avanço e no crescimento espiritual nosso, e hoje nós estamos aqui com um assunto no quadro Pensando Alto, que é bastante polêmico eu ouço muitas espíritas falarem assim, meu espírito não, eu espírito então o que nós vamos falar hoje é um pouco assim, desmistificar um pouco e mostrar um pouquinho de como eu penso em relação a essa questão de se é ou não um erro dizer meu espírito em vez de eu espírito são várias questõezinhas que tem aí, nuances que dão pano para a manga de pensamento, de filosofia em relação à visão do espírito ok? então segure aí e vamos falar sobre esse assunto logo depois da nossa vinheta bom, eu sempre fui adepto desta ideia de não chamar meu espírito e sim eu espírito, porém com o passar do tempo estudando um pouquinho mais espiritismo e estudando um pouquinho mais também a teosofia eu não só comecei a falar isso com menos insistência com menos, assim, veemência porque, primeiro eu percebo que os doutrinadores espíritas ou palestrantes ou até simplesmente simpatizantes da doutrina espírita quando estudam e chegam a essa conclusão de que dizer meu espírito pode ser alguma coisa assim, meio que não se considerando espírito essa é a grande questão que aparece em geral eles falam isso com uma certa arrogância, com um certo ar de autoridade com um certo ar de alguém que sabe mais do que os outros e está tentando dar uma lição, ensinar alguma coisa e isso acaba perdendo o efeito do que essa mensagem poderia ter porque a grande lição que está contida nessa afirmação que não é correto dizer meu espírito é a de você tentar evitar a identificação a sua identificação com o corpo físico mas uma identificação prejudicial porque aí que vem o adendo algum tipo de identificação é necessária sim algum tipo de valorização do ser como algo integral é importante é por isso que acho que a gente precisa refletir muito no momento em que a gente nega essa ideia de meu espírito assim como negaria outras possessividades, vamos dizer assim agora, se a gente admite que existem duas possibilidades quando a gente nega a ideia de meu espírito a primeira delas é a questão de você não identificar com o corpo físico como eu já falei mas ainda tem uma questão assim de você entender que quando a gente não se considera como sendo o espírito em si e diz que o espírito é algo que está acoplado a mim ou é algo que está junto a mim tanto eu posso estar admitindo que eu sou o corpo e afinal de contas é o mais comum é o mais provável que aconteça porque nós temos aquela coisa do São Tomé e tal só vemos no que conseguimos só acreditamos naquilo que conseguimos pegar só acreditamos naquilo que vemos e todo dia a gente se vê no espelho então a gente se identifica mais com o corpo físico do que com o espírito ou com todas as partes sutis, invisíveis que nós temos em nossa estrutura da psique em nossa estrutura espiritual, vamos dizer assim perdoem aí os ruídos que aparecem mas a gente não tem como evitar porque a vizinhança faz barulho faz obra, essas coisas então a outra questão é que se nós não nos identificamos não nos consideramos como espírito esse que está falando agora não é o espírito ele pode também não ser o corpo físico ele pode ser algo acima do espírito e aí que entra uma possibilidade de a gente entender assim se existe algo acima do espírito dentro de uma filosofia espiritualista mais ampla e que poderia abraçar a própria doutrina espírita também porque eu depois que passei a estudar a teosofia comecei a perceber quanto de verdadeiro tem as informações que estão na teosofia e quanto elas abrangem o entendimento do espiritismo sem negá-los simplesmente dando um maior aprofundamento dando um maior entendimento de algumas questões que ficam às vezes superficiais nos entendimentos não todas, nem todos os autores e não são todos os espíritos porque quando a gente junta os dois entendimentos que não são contraditórios a gente acaba enriquecendo e crescendo afinal de contas quem não incorporou ainda a ideia de chakras quem não incorporou ainda a ideia de aura do jeito que está descrito em muitas obras de teosofia e muita gente não sabe disso nenhum livro espírita considerado aqueles clássicos do pentateuco kardeciano ou de obras complementares falou de chakras André Luiz falou sim de centros de força mas os chakras a gente pode ter informações mais profundas através da teosofia e isso passou a ser parte integrante do conhecimento do espiritismo ficar preso somente aos ensinamentos lá de trás entendendo inclusive que os ensinamentos lá de trás tinham um alcance específico tinha uma possibilidade de entendimento metodológico usando as informações dos espíritos que de alguma forma era fundamentada naquelas informações que foram obtidas naquela época o que não significa que não podemos usar métodos similares para compreender alguns ensinamentos novos e ampliar os ensinamentos já conhecidos dentro do espiritismo o barulho está forte aí espero que não esteja atrapalhando vocês então é importante que a gente conceba que existem outras vertentes de pensamento que incorporam seres que estão acima do espírito porque entende que nós somos partículas divinas somos parte somos emanações divinas e sendo emanações divinas coisa que no espiritismo a gente encontra a afirmação oficial de que nós somos centelha divina isso está lá nos livros espíritos em modo geral isso não se pode negar e pode ser que a gente até não esteja entendendo propriamente o que é essa centelha divina e se somos centelha divina nós somos um ser divino que antes de sermos espíritos somos deuses somos parte de Deus emanação de Deus então nós somos mais do que espírito por incrível que pareça já é difícil acreditar que somos espírito que transcendemos essa matéria grosseira o mais difícil ainda é entender que nós transcendemos o próprio espírito podemos dizer que dentro da filosofia teosofista em comparação com o espiritismo poderíamos dizer que o espírito equivaleria a mônada e diríamos que naquela afirmação de que alma é o espírito encarnado também não há uma negação muito grande aí não há uma separação nos pensamentos espírito e teosofistas porque realmente existe uma tríade que é considerada tríade superior que reúne entre seres partículas partículas de seres que em uma trindade que é considerado o Atma Budi Manas oriundo do hinduísmo que são os átomos permanentes que formam essa tríade corresponderiam à alma corresponderiam à entidade que nós chamamos de alma e que na teosofia também é chamada de ego mas eu até tenho evitado usar para não confundir com o ego da psicologia que é utilizado por Jung, por Freud, etc então existe o que? a mônada que essa mônada possui três grandes forças energéticas universais divinas do chamado Logos elas emanam e ao emanarem elas dão origem e alimentam e dão vitalidade e dão existência a esta tríade superior que é formada como eu já disse de Atma Budi Manas aí seria no caso a alma essa tríade superior se conecta de alguma forma também com uma tríade inferior que é formada por mental inferior é Manas também mas um Manas inferior porque o Manas da tríade superior que é um corpo mental superior o corpo causal se conecta ao Manas inferior que é o mental inferior e a outra a tríade inferior seria mental astral astral e físico sendo que esse físico seria o físico etérico então essa tríade inferior é formada por átomos permanentes de cada um desses planos os átomos permanentes reúnem a memória daquele plano então a minha vivência dentro do plano físico fica registrada no átomo permanente físico a minha vivência emocional o astral que está no plano astral acontecendo na aula etc ao mesmo tempo quando eu digo que está no plano astral está aqui comigo está aqui comigo porque eu estou conectado ao plano astral porque todas as minhas emoções estão eu não vou dizer que vem do plano astral porque elas estão alinhadas elas estão conectadas emaranhadas com o plano astral e estão aqui na interação minha com o físico com o meu cérebro físico tridimensional etc bom a minha mente meus pensamentos estão no plano astral e tem um átomo permanente mental que guarda a memória desta experiência mental então essa tríade inferior que pode virar paternário se a gente incluir o duplo etérico ou melhor se a gente incluir o corpo físico denso porque o duplo etérico já está incluído no físico porque quando a gente fala de átomo permanente físico a gente está falando um átomo etérico que é super sutil está no último subplano do plano físico então assim desse jeito dentro desse esquema a gente poderia dizer que nós somos corpo físico nós somos também todos esses corpos sutis que ainda não são o espírito e lá em cima na mônada onde é a mônada seria o espírito então se tudo isso somos nós nós não podemos esquecer que o corpo faz parte disso também dentro de um um ser integral que somos nós dentro de uma de um sistema que nós compomos né então desse modo por exemplo dizer meu espírito equivaleria dizer ah meu cérebro equivaleria dizer minha cabeça equivaleria dizer o corpo físico dizer meu braço meu braço direito e esquerdo pernas meus membros etc então se nós somos todo um esse sistema então nós somos a totalidade e sendo a totalidade nós temos partes e o espírito pode não ser o todo ainda tem uma outra reflexão importante que a gente pode fazer que é a seguinte nesse momento quem está falando agora com vocês quem é o ser que está falando agora é o ser corpo físico é o ser cérebro é o ser duplo etérico é o ser astral é o ser mental é a alma então essa é uma pergunta importante porque nesse momento que nós estamos dizendo eu espírito ou meu espírito eu estou quem está falando é que tem que se identificar né então claro é óbvio que quando a pessoa diz meu espírito está assim talvez aparentemente óbvio que ele está se identificando com o corpo físico porque como eu já disse a vocês é mais fácil que a gente se identifique com o mais denso que é visível perceptível por nós né talpado do que a gente se considerar quando está dizendo meu espírito que a gente está se identificando com o eu superior a centelha divina ou o ser que somos nós enquanto deuses né então nesse momento é interessante entender quem é que está falando aqui nesse momento e eu digo a vocês que eu posso quem está falando aqui pode até ser a alma mas não é a alma que tem plena consciência ao dizer cada palavra que está sendo dita aqui porque vou explicar quando a alma tem a ideia tem a inspiração tem o momento ela ainda não está com este este pensamento todo concatenado todo formado todo definido porque a alma não fala através de palavras através de imagens através de símbolos ou coisas desse tipo quem precisa dos símbolos das palavras das imagens da forma é o mental inferior nem o mental superior porque segundo a teosofia inspirada no hinduísmo também o mental inferior é considerado rupa o que quer dizer isso é um corpo com forma e com forma é concreto etc e o mental superior é a rupa ou destituído de forma o que isso quer dizer muita gente traduz de uma maneira mais simplória de que isso seria um mental concreto e um mental abstrato só que isso gera confusões porque as pessoas pensam que esse mental concreto e mental abstrato não passa de aquela visão figurativa e abstrata das artes e tal e não é isso na verdade tudo o que precisa de alguma manifestação real de linguagem de forma de pensamento de símbolo etc concreto digamos como o som a voz que eu estou emitindo agora nesse momento como letras de um livro como o som de um rádio o som de uma tv ou até mesmo a expressão facial que pode ajudar a você ter uma comunicação isso tudo quando a gente utiliza esse tipo de comunicação a gente está usando o mental inferior porque o mental superior não precisa disso a comunicação de mental superior para mental superior corpo causal para corpo causal ela se dá sem imagens sem formas então é por isso que isso por incrível que pareça muita gente pensa que isso é uma forma inferior de se comunicar não é a forma superior porque não tem como não entender você quando utiliza simbolismos letras palavras formas imagens etc o outro pode entender diferente pode compreender de uma maneira diferente mas quando a comunicação se dá de mental superior para mental superior é como se a gente estivesse utilizando a parte mais elevada de nossa consciência possível agora como ser encarnado que é esse mental superior que é a parte que se conecta com o nosso mental inferior e faz com que a gente coloque palavras nessas ideias nesses pensamentos que vem aí que surgem então no fundo nós somos quando nós falamos um mental superior que é uma parte da alma uma parte do espírito poderíamos até dizer assim que é como se fosse a cabeça tentando se referir ao corpo inteiro como sendo o espírito e a cabeça como sendo essa parte que consegue falar conosco que falar por nós falar como nós falamos nos dirigir às outras pessoas então é este ser que está se comunicando é esta alma essa parte da alma que é o mental superior mas o mental superior precisa da linguagem por isso usa o mental inferior e muitas vezes se desidentifica com esse mental superior e utiliza também elementos de compreensão de linguagem que são figurativos e que são que são assim apenas ilustrativos e que são aí vem a ideia de ser uma ilusão isso tudo que nós estamos vivendo porque é uma manifestação que serve para a comunicação que serve para a interação serve para a nossa evolução serve para tudo isso agora já começou a chuva e mais barulho ainda né mas espero também que não esteja preparando eu trouxe aqui dois livros que podem esclarecer bastante sobre isso e acho que vai ajudar vocês a entender melhor um deles é um livro teosofista que é o corpo a usar o ego aconselho muito vocês lerem esse livro porque esclarece bastante essa questão que nós estamos falando além de falar também um pouco de alma-grupo falar um pouco fala da evolução mineral evolução vegetal evolução animal dentro de uma visão teosofista que não discorda e não contraria em nada com a espírita principalmente se a pessoa for um espírita não tão ortodoxo não tão radical vai ter uma mente mais aberta para entender que não só os ensinamentos espíritas são verdadeiros mas eles podem ser dar o braço a outros ensinamentos irmãos e próximos é de Arthur Power da editora Pensamento acredito que deverá ser publicado também pela editora teosórica esse livro é para se estudar e as ilustrações que eu coloquei aqui na edição do vídeo foram desse livro algumas modificadas melhoradas mas esse outro livro também que é espírito não poderia deixar de também citar um livro espírito de Léon Denis Problema do Ser do Destino e da Dor coloca algumas questões que podem ser muito úteis para este tema e eu vou ler aqui rapidinho no capítulo 4 a personalidade integral ele diz Léon Denis a consciência o eu e o centro do ser a própria essência da personalidade ser pessoa é ter uma consciência um eu que reflete examina-se recorda-se poder-se há porém conhecer analisar e descrever o eu os seus mistérios recônditos as suas forças latentes os seus germes fecundos as suas atividades silenciosas as psicologias as filosofias do passado de balde o tentaram os seus trabalhos não fizeram mais do que tocar de leve a superfície do ser consciente as camadas internas e profundas continuaram obscuras inacessíveis até o dia em que as experiências do hipnotismo do espiritismo da renovação da memória aí projetaram afinal alguma luz aí eu pulo para um outro parágrafo que diz as escolas antigas provavelmente as escolas de mistério os pensamentos mais antigos espiritualistas admitiam a unidade e a continuidade do eu a permanência e identidade perfeita da personalidade humana e a sua sobrevivência os seus estudos basearam-se nos sentir íntimo no que em nossos dias se chama a introspecção aí ele segue explicando isso mas tem uma outra passagem que eu gostaria de trazer para vocês não sei se eu marquei aqui espero que tenha marcado sim, está aqui no capítulo 9 que é evolução e finalidade da alma que ele diz assim criada por amor criada para amar tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil tão grande que com um impulso do seu pensamento abrange o infinito a alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material ele diz em muitas passagens daqui também que é necessário valorizar o homem o ser como humano que precisa ser entendido como essa integralidade e sendo entendido nessa integralidade nós aqui na terra temos uma função importante de evoluir tanto como corpo material quanto como ser mais emocional ser mais mental e ser mais intuitivo e ser mais espiritual então temos uma função aqui na terra de evoluirmos em todas essas instâncias podemos até dizer que essa questão essa querela de considerar meu espírito ou eu espírito como uma coisa importante ser algo desnecessário porque realmente não vai levar a nada talvez seja importante somente se a gente não tiver uma compreensão plena do que é esta palavra espírito e como ela pode ser útil quando entendida da melhor forma possível entender ela da melhor forma possível é entender ela como uma essência mais elevada do nosso ser não a única e não entender também que o corpo é algo para ser desprezado ou ser desconsiderado dentro desse processo evolutivo apenas sendo parte desse processo de crescimento que nós crescemos em várias instâncias é como se nós fôssemos co-evoluções juntas aí integradas em um todo em cada experiência que nós temos na terra de encarnação a encarnação então essa é a nossa tarefa essa é a nossa missão e também é importante entender essa lição do que significa espírito para nós para que essa trajetória seja mais eficiente melhor mais eficaz mais importante para o nosso caminho ok então pessoal se vocês gostaram desse vídeo a ladainha de sempre não deixe de se inscrever no canal para terem outros vídeos como esse especialmente clicando no sininho para que realmente tenha as notificações quando vocês entrarem no youtube não deixem também de fazer comentários quando quiserem fazer falar de algum tema que nós vocês gostariam que eu falasse aqui e deem um like se gostaram desse vídeo dessas informações que falamos aqui hoje tá certo então nos encontramos no próximo vídeo ok até lá tchau